Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Estão me ouvindo bem aí, gente? Só confirmem aí, mas acredito que sim, né? Acredito que esteja aí tudo ok, pelo menos assim espero, né? Se quiserem aí, só confirmar no chat se está tudo ok. Ótimo, ótimo. Que bom, que bom. Era só para não ficar aqui falando, né? Sem muito sentido. Bom, boa noite então a todos. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham aí aproveitado o feriado. E vamos aí então começar essa semana, né? De certa forma, a semana mais curta, só essas aulas aí de hoje e de amanhã. Mas vamos começar, pessoal, já colocando aqui um tema novo, tá? Eu sei que tem lá, tem as próprias, os exercícios, né? A gente não terminou todos na semana passada, mas eu coloquei no Moodle já os códigos. Então, não sei se vocês já baixaram os códigos ou não, né? Já fizeram download para poder analisar, ver, enfim. E esse daqui eu não coloquei ainda, porque na verdade eu coloquei um PowerPoint só para a aula de hoje e amanhã. Então, ficou bastante coisa, mas eu, como sempre, claro, vou disponibilizar lá para vocês. Então, fiquem tranquilos, tá? Mas temos aqui, pessoal, hoje, dando início a um novo bloco, digamos assim, aqui da nossa disciplina. Então, vamos aí hoje falar sobre condições. Já vimos aí algumas questões referentes à comparação, atribuição de variáveis, a própria execução dos programas. E agora a gente vai começar a fazer algo aí, não complexo no sentido de difícil, né? Quer dizer, é mais complexo, mas não no sentido de difícil. Na verdade, mais complexo porque agora a gente vai começar aí a efetivamente colocar as condições nos códigos, as condições nos programas e efetivamente faremos aí com que o Python faça alguns testes. Eu tinha explicado isso no início, na nossa primeira aula, lá no dia 14, se não me engano, de setembro. E quando eu mostrei naquela primeira aula aquela transposição, digamos assim, de um artigo lá da Lei de Proteção de Dados para o Python, a gente utilizou justamente essa execução condicional. E execução condicional, pessoal, não tem mistério, tá? Nenhum, não tem absolutamente nenhum mistério. É muito tranquilo, como vocês vão ver. Ou seja, o que nós temos aqui em termos de execução condicional, muito grosso modo, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Ou seja, é um if, else, e aí é bem do inglês mesmo. Ou seja, se tiver tal coisa, faça aquilo. E o else ali é o se não. Ou seja, se não, faça aquilo outro. Então, é claro que eu vou colocar aqui algumas explicações um pouco mais detalhadas, mas a ideia basicamente é essa. Ou seja, literalmente colocar uma condição, o Python vai testar essa condição, e se essa condição for verdadeira, então ele executa o que está ali nas linhas a seguir. Se não, como eu pus aqui, ele pula aquelas linhas. Seja uma, sejam várias, isso é irrelevante. Então, como eu coloquei, tem situações que queremos que o Python pule uma ou mais linhas. Serão situações em que partes do programa devem ser executadas apenas em decorrência do resultado de uma condição. E a base dessas decisões, então, consistirá em expressões lógicas que permitam representar escolhas em programas. E é aquilo que se chama, então, de execução condicional, baseada aí na lógica do if, else. A gente vai começar, num primeiro momento, tratando só do if, depois nós vamos falar do else, e depois nós vamos falar de um terceiro elemento, que é o elif. Não precisam se preocupar, como eu sempre digo, isso vai ser apresentado no seu devido tempo, mas é apenas para que, enfim, vocês saibam que, na verdade, a gente tem essas três estruturas, não três estruturas, mas três palavras reservadas. E a execução condicional, então, é feita com essa palavra reservada, if. Já apresentei aqui, ou seja, basicamente é você colocar um if e fazer um teste logo em seguida. E por isso que eu digo que aqui é bem uma tradução literal do inglês. O Python, eu já fiz esse comentário aqui para vocês, ou seja, na verdade, o Python é quase que escrever em inglês, com uma certa boa vontade no entendimento dessa frase, é claro. Não é exatamente isso, mas você vai utilizar, então, essa palavra para definir aquele bloco, aquela condição. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Então, algo bem tranquilo. Não tem mistério. Como eu coloquei ali, a lógica é super simples. Então, de novo, o importante aqui é que vocês percebam o que está ocorrendo. Se o que vier após o if for verdadeiro, e aí lembrem-se do tipo de dado booleano, que eu já expliquei para vocês lá atrás, que o booleano, ele só pode ter o boolean, ele só pode ter dois valores, ou true ou false. Então, a ideia basicamente é essa. Se aquilo que você coloca logo após o if for verdadeiro, ele é executado, ele e o bloco. Ou seja, as linhas que vêm logo a seguir do Python, logo a seguir da linha onde tem o if, são executadas. Se não, se o resultado daquilo ali for falso, o bloco é para o lado e executa-se a linha seguinte ao bloco. Então, perceba, não é a linha seguinte do seu código, é a linha seguinte do seu bloco. Então, o que é um bloco? Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Tem aí, óbvio, uma representação gráfica, claro, um código. Então, vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Mas eu quero que vocês gravem esses dois detalhes aqui. O if só é... Quer dizer, o if não. O bloco dentro do if só vai ser executado se a condição for verdadeira. E lembrar que, se for falso, na verdade, o bloco inteiro não será executado. E esse bloco pode ter uma linha, com esse bloco pode ter um milhão de linhas. É irrelevante. Se ele testa e é falso, ele pula tudo que estiver dentro daquele bloco. E aqui é o bloco. Ou seja, isso aqui é a representação de um if. Então, vocês vão colocar a palavra if, vão colocar a condição que vocês querem testar. E aí, lembrem-se, né? Eu já tinha explicado para vocês na aula passada que, quando se usa o símbolo ali do hashtag ou do jogo da velha, como eu disse, você está fazendo um comentário. Então, aqui eu estou fazendo uma analogia aí e colocando um comentário logo depois. Ou seja, como a gente já falou na semana passada, na quinta-feira. Então, qual é a obrigatoriedade? Percebam aí nessas duas últimas linhas que nós temos aqui para que um if, para que um código possa ser bem feito. e aqui falando em termos do if, é claro, ele precisa de duas condições. A primeira condição é que tenha sempre dois pontos no final. Se não houver dois pontos, vai dar erro. Então, você pode colocar ali, como está ali entre os sinais de menor e maior, tem a palavra condição ali. Você vai colocar a condição que você bem entender. Você vai colocar aquilo que você quer que o seu programa faça, quer que o seu programa analise, quer que o seu programa teste, nesse caso. E não importa o que, você sempre vai colocar os dois pontos ao final. E isso aqui, até eu já antecipo, isso aqui vale para qualquer tipo de estrutura. Nós estamos aqui hoje falando sobre estruturas de repetição. Na semana que vem, a gente vai começar a falar... Aliás, estrutura condicional, desculpa. Estamos aqui hoje falando sobre estrutura condicional. Na semana que vem, vamos falar de estrutura de repetição. Depois, na outra semana, nós vamos falar sobre estrutura de controle de erros. Lembra aquele nosso traceback que aparece? Quando você usa a função input, coloca um número, e aí a função input não retorna valores numéricos, ela sempre retorna uma string. Mas na sua cabeça, você se esqueceu desse detalhe, e aí você tenta fazer uma conta com aquilo ali. Só que não vai funcionar, porque o que está na variável é uma string, não é um número. Você esqueceu de colocar ali o int, ou float, antes para converter. Ele vai dar um erro. Então, a gente vai aprender a trabalhar com esses erros, como controlar isso. E depois, nós vamos entrar em funções mais para frente. Então, todas essas estruturas, elas sempre terão dois pontos. Por isso que, quando a gente está usando o if, você coloca a condição e coloca os dois pontos. Semana que vem, nós vamos usar o while. A gente até já usou aqui, muito rapidamente, claro, mas a gente já usou aqui o while. E o while, no fim da sua linha, tem os dois pontos. Depois, nós vamos utilizar esse controle de erros que eu falei. É o try and accept. Vai ter dois pontos. Então, acostumem-se sempre com essas estruturas a colocarem ali os dois pontos no final. Então, esse é o primeiro detalhe dessa estrutura. E qual é o segundo detalhe? O segundo detalhe é que vocês estão vendo que a última linha está com recuo à direita. Ela não está exatamente na margem do if. Ou seja, o if tem uma determinada margem e o que está o bloco, ou o que é o bloco, vem um pouco para a direita. Então, essa é a obrigação que você, como programador, tem quando você for criar uma condição com o if. Aquilo que você quer que seja executado deve estar um pouco mais para a direita. E por isso que eu falei anteriormente que não importa, nesse exemplo aqui, óbvio que isso aqui não é nenhum exemplo, isso aqui é uma explicação mais teórica, óbvio que nós temos apenas uma linha ali com as palavras bloco ou executado, mas é o que eu falei agora, cinco minutos atrás. Não importa se você tem uma linha ou se você tem um milhão de linhas. O que você quer ver executado, se aquela condição for verdadeira, sempre deverá aparecer com recuo à direita. Então, esses são os dois pré-requisitos, digamos assim, essenciais para o que o seu if funcione. Por isso que eu coloquei aqui, o if nada mais é do que literalmente um si. Se isso for verdadeiro, então faça aquilo que está dentro do bloco. E aí, como eu coloquei, como é que você vai definir o seu bloco? Você vai utilizar a tecla tab ou, se você quiser, você vai dar ali os espaços em branco. Fica a seu critério. Se você quer toda vez apertar, quatro vezes ali, carregar a marra de espaço para dar os espaços em branco, ótimo, perfeito. Se você quer usar a tecla tab, e eu sempre uso a tecla tab, perfeito também, ele vai funcionar. O importante, repito, é que essa margem esteja à direita. Isso estando à direita, não importa se você usou o tab ou se você usou os espaços em branco. Ele vai funcionar perfeitamente. E lembre-se desse detalhe. Tudo o que estiver dentro de um bloco será executado se a condição for verdadeira. Então, aqui é que entra também aquilo que eu coloquei lá no início do curso, a respeito da lógica de programação. Ou seja, você precisa pensar claramente no que você quer que seja executado se aquela condição for verdadeira. Tomar cuidado com o que vocês vão colocar, porque, eventualmente, vocês querem que alguma coisa seja executada, mas vamos imaginar que o que vocês querem que seja executado não dependa do if. Então, o que você vai fazer? Imaginemos aqui, né? Você está criando um programa qualquer, tem o if, tem algumas coisas que vão ser feitas dentro do bloco, e no final tem um print para mostrar o resultado. E aí você tem que decidir. Você quer que esse print ocorra apenas se a condição for verdadeira, se a resposta for sim, então o print tem que estar com a margem deslocada direita. Agora, se a sua resposta for não, se a sua resposta for não, eu quero que seja mostrado esse print, independentemente do if anterior ser ou não executado. Então, aí você tem que se lembrar de voltar o recuo para a margem. Se não, vai dar erro. Talvez não dê erro de sintaxe, mas pode dar um erro de lógica ali na execução do seu programa. Então, aqui nós temos um exemplo super simples, super simples, e que eu até já coloco aqui. Aqui eu coloquei nos slides, como vocês podem ver ali, eu coloquei ali exercício 1, exercício 2, exercício 3, etc. Porque como eu vou colocar o código lá no Moodle, depois eu quero que vocês identifiquem aí, quais são esses exercícios pelo código, mas a gente coloca aqui Python 3, ele pede um valor. Qual é o primeiro valor? 1. Qual é o segundo valor? 2. E ele faz esse teste. Então, e se eu fizer o contrário, obviamente 2 e 1, ele vai dizer que o primeiro número é o maior. Então, isso aqui que vocês estão vendo, nada mais é do que esse código. Ou seja, eu estou pedindo para a pessoa inserir um valor, que é o primeiro número, e como eu falei, inclusive, agora há pouquinho, tomar cuidado com a conversão. Eu estou trabalhando com números. Se eu estou trabalhando com números, eu tenho de usar a função int para converter o meu número que vejam, lembrem-se, eu falei isso, enfatizei isso muito na última semana, na semana passada. para mim, utilizador do programa, quando eu venho aqui e vejo primeiro valor, óbvio que um valor é uma questão de número. E eu vou digitar lá o número 1, número 2, número x, não importa. Mas para o Python, ele não faz diferença de maneira automática entre inserir um número ou inserir a letra A. É por isso que eu tenho aqui de converter o número que para mim, Matheus, para você que está me assistindo agora, é um número. Eu coloquei ali 1 e 2, mas para o Python são caracteres do tipo string, não são números. Por isso que eu tenho que colocar a função int antes para ele converter para número. E depois eu tenho ali os dois blocos. Ou seja, se o A for maior do que o B, mostra que o primeiro número é maior. Por quê? Porque o A é o primeiro número pedido. Simples. E depois eu tenho um outro if. Se o B for maior do que A, ele vai mostrar que o segundo número obviamente é maior. Então aqui eu tenho a maneira mais simples e fácil de fazer aí um if. Ou seja, a lógica é exatamente essa. Se vocês quiserem, eu até abro aqui o código, que é exatamente isso. Não tem nada de mais. Está aqui. Exatamente aquele código. Vejam aqui. Quando eu estou aqui no Atom, já guardei o arquivo. Coloco ali os dois pontos. Na hora que eu carrego aqui no Emper, ele já coloca ali na margem, como vocês podem ver. Então eu não preciso nem me preocupar, porque o Python faz isso para mim. Tinha um espaço a mais ali, mas enfim. Então se eu quero aqui, o primeiro número é maior, eu coloco aqui outra coisa. É print. Isto é só um teste. Ou seja, aqui também ficou com espaço. Vejam que não faz diferença. E agora se eu vou lá e executo de novo, aqui, executo e coloco aqui um e dois, ele vai me mostrar que o segundo é maior. Se eu faço o inverso, dois e um, vejam que ele mostrou as duas frases. Porque no código, as duas frases aqui, os dois prints nas linhas 4 e 5, estão dentro do bloco if. Ok? Então, essa é a ideia do if. Não tem mais a ser dito. De maneira bem sincera com vocês, o if é isso daqui. O if, só o if, claro, a gente tem depois o else, a gente tem o elif, por aí vai. Mas o if em si, assim como os outros, é só isso. Coloca a palavra, como está aqui no código, volto para o código para ficar talvez melhor, coloco o if, coloco a expressão que eu quero. Poderia colocar outras coisas, óbvio, isso aqui é um programa que não faz, é só um programa para poder explicar e depois você coloca dentro do bloco. E aí eu tenho essa questão aqui. O que ocorre se os números inseridos forem exatamente iguais? vejam aqui o código. Até volto aqui, pode ser aqui no PowerPoint. Eu tenho esse código. O que acontece se eu colocar aqui dois e dois? O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? E aí, gente, se vocês já tiveram a possibilidade ou oportunidade de pegar esse código e executar, vocês vão ver que o resultado é esse daqui. Se eu coloco um e um, ele não vai me mostrar nada. E está certíssimo, ele não tente me mostrar nada. Porque as minhas duas condições é se um for maior do que o outro, mostra uma frase. Se o outro for maior do que o um, digamos assim, me mostra uma outra frase. Pronto. Então, quando eu ponho um e dois ou dois e um, ele executa perfeitamente. e quando eu coloco os outros, não. Como é que a gente vislumbra isso? Ou seja, aqui para também explicar essa questão do pulo, daquelas linhas, quer dizer, eu venho aqui naquele site e vou colocar o código aqui. Para que vocês vejam por meio das setinhas que ele vai simplesmente pular. Eu vou colocar aqui o número um e o segundo número, o segundo valor, como está sendo pedido, é o número um também. Vejam aqui na memória o A está valendo um e agora o B está valendo um. E ele vai fazer, obviamente, a lógica. Qual é o next? O next é o if. A maior do que B. A é maior do que B? Não. Isso é falso. Não é verdadeiro. Portanto, ele pula. Percebam aqui que a seta vermelha, que é a próxima linha a ser executada, ela vai executar isso daqui e vai pular, vai passar para a linha 5 e está certíssimo. Passa para a linha 5. Porque A não é maior do que B. Mas depois ele chega no outro. O B é maior do que A. Não, isso é falso também. Então, ele vai para a próxima linha. Qual é a próxima linha? Não tem. Não tem nada. Então, acabou. O programa foi executado. E por isso que, quando a gente chega aqui na linha de comando, aqui no terminal, ele não me mostra nenhuma mensagem. tá? Então, gente, if é só isso, tá? Bem simples. Bem tranquilo. Ah, e o Matheus, eu quero mostrar uma mensagem em que ele diga que os números são iguais. Tá? Então, beleza. Então, o que você faz? Você vem aqui no código e coloca um outro if aqui. If A foi igual a B, o que você faz? print, os números, os dois números são iguais. Vou alterar ali. Apertei aqui errado no teclado. Pronto. Tá? Faço isso. Agora sim. Eu apertei aqui o costume do Command S aqui, mas enfim. Não tô no... Então, eu venho aqui e coloco um como primeiro número. Coloco um como segundo. E ele vai fazer o devido teste. Primeiro teste. A é maior do que B? Um é maior do que um? Não. Falso. Pula. O B é maior do que A? Não. Falso. Pula. O A é igual a B? Sim, é verdadeiro. Aí ele entra no bloco. E aí ele executa aquilo dali. E ele mostra a mensagem aqui. Os dois números são iguais. Simples, tranquilo, tá? Fácil, não tem, acho, né? Que não tem mistério algum em termos do if. Mas se tiver, claro, vocês perguntam. Aqui nós temos uma outra situação e uma outra maneira de solucionar aquilo dali. Aqui eu quero saber se o seu carro é novo, se o seu carro é velho. E, enfim, considerei a idade de três anos. Se o seu carro tem até três anos, seu carro é novo. Se o seu carro tem mais de três anos, seu carro é velho. de novo, insere a idade do carro. Agora vejam que ali no primeiro if eu já resolvi o problema. Se for menor ou igual a três, o carro é novo. Se for maior do que três, o carro é velho. Tá? Então aqui também não tem absolutamente nenhum mistério. Só vou executar aqui por desencargo de consciência, mas não tem dúvida alguma de estirar do seu carro. Dois, o carro é novo. Digite a idade do carro. Três, o carro é novo. Digite a idade do carro. Quatro, o carro é velho. Ponto. Tá? Sem nenhum mistério. Vou só corrigir ali porque eu sou um pouco perfeccionista e faltou aqui o ponto final. Tá? Então aqui problema nenhum. Tá? Aqui eu estou comparando e dizendo maior ou igual é maior ou igual é três. Menor, né? Menor, desculpa. Ou seja, se eu coloco um, dois ou três ele vai entrar ali. Se eu coloco maior do que três pronto, ele passa para o outro ali. Também aqui acho que não preciso nem colocar aqui. Tá? Mas enfim, acho que é bem tranquilo isso daqui. Então, sem mistério algum posso colocar. O que vocês vão precisar então ter em mente é esses operadores aí de maior, igual, menor, igual, enfim, igual, maior, menor, nada demais, nada que vocês não saibam na hora de fazer as devidas inserções ali no if. Tá? E óbvio que aqui a gente pode inserir aquilo que a gente já sabe, ou seja, eu posso colocar ali se o tipo de um valor foi igual a inteiro. Se o tipo de valor foi igual a inteiro, então ele executa, ou seja, eu estou testando se o número é um número inteiro ou se é um número float. eu posso testar o tamanho da string. Lembra que nós vimos com a função len para eu saber o tamanho da string? Então eu posso colocar, quer dizer, se o tamanho da string for maior do que tal coisa, executa, ou se for menor, executa, enfim. Aí, meus caros, a criatividade de vocês é o limite para isso aqui que o Python pode fazer, tá? Então, como eu coloquei aqui, já tinha explicado, nesse segundo exemplo, como foi utilizado o símbolo ali do menor ou igual a, não ocorre o problema do primeiro código e algo sempre vai ser mostrado na tela. Quer dizer, sempre vai ser mostrado porque, obviamente, aqui nesse código eu já estou resolvendo o problema desse daqui. Esse daqui eu só testei se um é maior do que o outro em uma opção ou na outra opção, mas eu não coloquei a opção de ser igual. Já nesse segundo, obviamente, eu coloquei aqui a opção de ser igual, então está resolvido o problema. Claro que nem sempre vai ser possível fazer isso, tá? E aí eu coloco isso aqui para vocês agora, pessoal, tá? Vou colocá-los aí uns cinco minutinhos, tá? Não mais do que isso aqui, eu estou vendo aqui que são quatro minutos para as nove, vou colocar aí até nove e dois, aquele esqueminha, dividir na sala, sem mistério, tá? E vou até, deixa eu até fazer uma coisa aqui, antes, deixa eu copiar isso aqui, vou colocar aqui no chat para que vocês possam ver, né? Porque como o PowerPoint não está lá no, não está lá no, no Moodle, tá? Então está aqui, aí no chat o exercício, tá? Para que vocês possam pensar nisso daí, tá? Ou seja, bastante simples, if, 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 e pronto, ok? Vou dividi-los e aí daqui a pouquinho, então, dividir aqui nas salas, tá? Como eu sempre faço aí, vou colocar aqui três salas, tá? E daqui a pouquinho, então, a gente volta. Vou dar um pouquinho mais aí, tá? Vou dar uns oito minutinhos, mas a gente já vê, então, daqui a pouquinho, pessoal. Até já. Pronto, abriu aqui as salas, tá? E aí vai aparecer aí, vocês já sabem como é, divirtam-se aí com esse exercíciozinho bem simples. E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto